Olá, gente! Boa noite! Então, esse ano eu quero desejar inicialmente para vocês um ótimo ano, que 2021 seja um ano bem abençoado, muita saúde, tudo de bom para todo mundo. E eu vou manter a rotina de lives, mas aí eu pensei de fazer agora dois estilos de lives diferentes. Então, na quarta-feira, sempre às 18 horas, a gente vai fazer a live Seu Cabelo, Sua Autoestima, onde eu vou falar sobre diversos temas de cuidados, de doenças de couro cabeludo, de questões que são muito importantes de vocês saberem para melhorar a qualidade do cabelo, a saúde do couro cabeludo. E às sextas-feiras, oito e meia da manhã, eu vou fazer um programa da Pri, onde eu vou responder todas as dúvidas, né? Então, vai ser dúvida que ao longo da semana eu vou botar a caixinha nos stories. Quem tiver dúvida e quiser me mandar direto também pelo direct, pode estar mandando. E aí eu vou estar respondendo as dúvidas na sexta-feira, nesse programa. Então, sexta, oito e meia da manhã vai ser bem assim de tirar dúvidas e também quem quiser participar na sexta-feira pode estar entrando. Eu vou chamar uma pessoa por sexta-feira para entrar comigo, para tirar e esclarecer as dúvidas, para a gente estar conversando um pouquinho, tá? Oi, Marta, sejam bem-vindos todos aí que estão entrando na live. E aí, a live de hoje, a gente vai falar de alisamentos. Por que que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que eu recebo sempre muitas perguntas em relação a isso, tanto aqui pela internet e também recebo no consultório, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer alisamentos químicos e só que elas querem o aval do especialista. Então, querem a minha liberação para estar fazendo o alisamento. Então, tem pergunta de todo tipo. Ah, qual alisamento que não faz mal? Se pode fazer esse alisamento? Qual que eu indicaria? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Tudo bem, Adriana? Obrigada aí pela presença. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada alisamento, os mais utilizados e o que que você deve refletir, né? Para entrar na conclusão de qual tipo de alisamento que você vai fazer se você quer fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, o que que a gente tem que ter em mente em relação aos alisamentos? Primeira questão, se você quer fazer o alisamento, você tem que lembrar que é um alisamento químico. Então, como toda química, ele pode sim danificar o seu cabelo. Por mais que seja um alisamento mais seguro, não é 100% garantido que você não vai ter problema quando você realizar esse tipo de procedimento. Segunda questão, se você optou por realizar um alisamento químico, você tem que buscar produtos que tenham liberação da Anvisa, né? Então, é muito importante isso, porque ter liberação da Anvisa quer dizer que não vai danificar os fios? Não. Como eu disse, é uma química. Então, ele pode afetar os fios. Mas, quer dizer que não vai fazer mal para a sua saúde. Alguns alisamentos, gente, geram intoxicações, que a pessoa sai do salão e tem que ir no hospital, né? Gera até morte. Então, você vai jogar na internet, você vê casos de pessoas que fizeram alisamento, se intoxicaram, né? Alisaram via aérea e, infelizmente, tem casos até de fatalidade associado com os alisamentos. Então, essa escolha é muito importante do produto que você vai utilizar, do profissional que você vai buscar. Busque sempre profissionais de confiança, porque a forma de fazer, você vai ver que eu vou explicar sobre alguns alisamentos aqui e, às vezes, grande parte das vezes, pode acontecer complicações até pela forma de aplicar. Então, para você tentar fazer um alisamento e ter o mínimo de dano possível, você precisa de um profissional de confiança, um produto que tenha registro na Anvisa, né? Como você vai saber se o produto que você escolheu tem o registro na Anvisa? Os produtos têm na embalagem um número que, se você botar no site da Anvisa, você vai ver se ele está registrado da forma correta. É muito importante você usar sempre os produtos que têm o registro. Além disso, eles devem estar registrados como cosmético grau 2. Isso vale tanto para quem quer fazer e para o profissional, que quer trabalhar com um produto bacana, de segurança, para os seus clientes, né? Então, o registro da Anvisa é grau 2, que seria o registro de alisamentos. Esse registro, os produtos que são liberados com ele, eles são testados tanto em questão de eficácia, mas quanto em questão de segurança também. Porque vocês acreditam que tem alguns produtos que eles não têm o registro correto. Então, às vezes, o produto é liberado como um shampoo. E, por exemplo, o shampoo, ele não vai ter o teste dessa eficácia e da segurança no uso. Então, tem que estar corretamente registrado e registrado no grau 2 de cosméticos, que seria como alisamento. Então, você escolheu, sempre para a gente escolher um produto, né? Vale a pena de avaliar sobre isso, tá? Eu vou falar também hoje, eu vou falar agora sobre um pouquinho sobre cada tipo de alisamento. E, posteriormente, eu vou falar de reforçar ali alguns cuidados, né? Se você escolheu, optou por fazer algum alisamento, vamos reforçar novamente, para às vezes quem perdeu aí o início da live, né? O que é importante de você levar em consideração o produto que você deve utilizar. Então, quando começaram os alisamentos, os primeiros produtos que foram utilizados foram os alisamentos alcalinos, né? Que eram os hidróxidos, hidróxido de guanidina, hidróxido de sódio. Então, assim, o hidróxido de sódio veio inicialmente para aquele cabelo bem crespo e ele conseguia alisar esse tipo de cabelo. A guaridina, ela veio já para um cabelo que não era tão crespo assim. E o tio glicolato, já para um cabelo ondulado, né? Então, esses alisantes alcalinos, os alisantes básicos, eles agem modificando, eles entram no fio e modificam a estrutura da fibra capilar, da ponte de enxofre. Então, ele tira o formato que estava anteriormente e faz ter essa ligação da ponte de uma forma diferente, mantendo o cabelo mais liso. Esse tipo de alisamento, ele foi usado por muitos anos e todos esses produtos têm liberação da Anvisa. Ou seja, eles não vão fazer mal para a sua saúde, né? Não quer dizer que eles não fazem mal para os fios, porque aposto que vocês já conheceram alguém, ou às vezes até já vivenciaram isso, de fazer algum tipo de alisamento e posteriormente ter uma quebra química, né? Então, isso eventualmente acontece. Por quê? Esses alisamentos, né? O hidróxido de sódio, a guaridina, o tio glicolato, a grande questão é que são produtos que às vezes têm uma dificuldade maior na aplicação, né? Então, por exemplo, você tem que buscar um profissional que é bem capacitado para aplicar, ter muito cuidado em aplicar em casa, né? Eu sei que tem alguns produtos que é até para a pessoa aplicar sozinha, mas tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de química, se não aplicado corretamente, e grande parte das vezes as complicações muitas vezes estão relacionadas com essa aplicação não correta, aí, né, desanda. Então, esses alisantes alcalinos, se eles não são aplicados de forma correta, podem irritar o couro cabeludo, e muitas vezes durante a aplicação o couro tem que ser protegido, eles podem gerar uma quebra química, pode gerar inflamação no couro, e muitas vezes as complicações acontecem por conta dessa aplicação de forma não correta. Eu recebo muitas pacientes no consultório, a maioria das vezes elas acabaram aplicando em casa sozinhas, e aí não tiveram o cuidado que deveriam, e acabou tendo problema, né? Hoje em dia, por exemplo, o tioglicolato, tioglicolato de amônia, tioglicolato de etalonamina, né, são alguns alisantes que eles são bem utilizados, né? Então, assim, eles alisam o cabelo ondulado, o tioglicolato é a substância que é realizada até no relaxamento, né? Então, assim, a concentração dele que vai variar, né, o efeito. E se ele é utilizado de uma forma errada, ele é um produto seguro, né, ele não costuma danificar tanto, mas se utilizado de forma errada, a concentração errada, pra vocês terem ideia, o tioglicolato é a mesma substância, o que alisa o cabelo, ele utilizado numa concentração mais alta, ele é utilizado pra depilar os fios, tem alguns produtos que vem o tioglicolato pra fazer a depilação, né? Então, você vê, olha a importância da forma correta de aplicar, né? Então, o tioglicolato, tem muitos salões bons que utilizam, né? Você tendo os cuidados, vai bem. Só que o que que acontece em relação a esses alisamentos que sempre foram utilizados, que são os alisamentos alcalinos? Eles têm um problema de incompatibilidade. Então, fora a questão de ter uma aplicação da forma não correta, não devida, eles não vão bem com outras químicas, né? Então, aí limita muita gente no dia a dia. Por exemplo, o hidróxido de sódio é incompatível com tintura, né? Então, gente, se você associa essas químicas, o negócio é feio. Então, gera uma quebra química importante. O tioglicolato até pode realizar tintura, mas, assim, tem que ter a cautela. Não pode realizar no mesmo momento. Incompatível com descoloração. Você vê, descoloração é uma das químicas que mais agrede o fio, porque entra lá, tira todo o pigmento e aí o tioglicolato é incompatível. Então, se você associa ou, então, se você associa, fazia antes num salão o hidróxido de sódio, depois vai pra outro salão e faz o tioglicolato. Também, incompatibilidade gera quebra no cabelo, né? Então, você tem que buscar produtos de confiança e o profissional de confiança evitar de ficar trocando muito do profissional, principalmente pra quem faz muita química, porque você tem que ter esse histórico do produto que você utiliza, porque, senão, você pode ter problema de incompatibilidade. Então, como tem essas limitações nos alisamentos alcalinos, foi desde 2000 surgiram os alisamentos ácidos, né? Com as vantagens em relação aos que eram utilizados anteriormente. De não ter a questão da incompatibilidade, o alisamento ácido, que era as escovas progressivas, né? Então, eles vieram com o intuito de alisar de uma forma de aplicação muito mais fácil. Então, pros profissionais, né? Pra quem tá aplicando, a chance de acontecer alguma complicação ou de não aplicar da forma correta é menor. Eles são muito mais práticos na aplicação. E, Aline, eu vou comentar sobre isso, tá? Então, Aline tá perguntando se grávida pode alisar. Eu vou fazer um alerta em relação a isso. Então, assim, as escovas progressivas, elas vieram, então, com esse objetivo. Faço aplicação, né? Então, já tirou as dores em relação aos alisantes alcalinos. Faço aplicação, não tinha incompatibilidade com outras químicas. E o cabelo ficava com um brilho muito mais macio, uma qualidade muito melhor. Então, quando surgiu, foi o auge, né? Escova progressiva de formaldeído, de glutaraldeído, que tinha todas essas vantagens. Só que, posteriormente, eles foram vendo isso, que não era bem assim, né? Então, a escova progressiva, ela não trabalhava na qualidade do fio. Apesar de quando você faz, o cabelo fica com brilho, fica com aspecto mais bonito. Na verdade, ela gera uma capa em volta do fio. A gente fala que é o efeito maçã do amor. Então, ela faz uma capa em volta do seu fio. Dessa forma, vai fazer o seu fio ficar bem mais liso e mais brilhante, porque a cutícula vai ficar bem fechadinha. Só que ela fecha tanto que atrapalha na hidratação e na nutrição. Ou seja, não consegue entrar água no seu fio, não consegue entrar nutrientes, por mais que você faça hidratação. Então, eles foram vendo que esse efeito era um efeito fake, né? Então, parecia um cabelo mais hidratado, mas não. Fazia essa cápsula, atrapalhava na hidratação, na qualidade do fio. E, posteriormente, o cabelo ficava tão endurecido que acabava resultando em mais quebra, o cabelo ficava muito mais fragilizado. Então, eles viram, em relação ao formaldeído, ao glutaraldeído, além dessa questão estética, que seria apenas aparente, parecia melhor, mas, na verdade, o cabelo estava sendo danificado, observaram também que os produtos eram muito prejudiciais para a saúde. Hoje em dia, está bem esclarecido isso, mas reforçando formaldeído, glutaraldeído, além de, na hora da aplicação, gerar intoxicação, era um horror, né? Então, quem aplicava ficava com aquela, o paciente, o cliente, né? No salão, tinha que colocar uma toalha para não respirar muito, olho ardia, via aérea, né? Aquela coisa, aquela fumaça para o profissional, super tóxica. Então, tinha casos de pessoas que davam muita dor de cabeça depois, que dava irritação em via aérea, até casos de pneumonia, de internação e também casos de câncer, né? Então, o formaldeído e o glutaraldeído, nas concentrações que eram utilizadas para o alisamento, desenvolviam câncer do sangue, né? Neoplasias hematológicas, câncer de pulmão. Então, os produtos que contém formaldeído e glutaraldeído são proibidos no Brasil, né? Posteriormente a essa proibição, surgiram as escovas progressivas com o ácido glioxílico, né? Então, o ácido glioxílico não tinha o formaldeído, não tinha o glutaraldeído, gerava um alisamento, gerava o efeito também de um aspecto mais brilhoso no cabelo, mas aí estava liberado. Posteriormente, eles viram que conseguia esse efeito com o ácido glioxílico porque ele, na verdade, era um liberador de formol. Ou seja, é uma substância que quando você vê na composição não tem nada de formol, mas na hora que ele era aquecido, por isso o processo da progressiva, de aquecer, de passar chapinha, aí a substância se transformava no formol e fazia o mal dano da mesma forma, tanto para o profissional que estava aplicando e para quem estava recebendo o produto, porque aí ele era inalado do mesmo jeito e que estava a mucosa. Então, por isso que a gente sempre deixa esse alerta. Se você está fazendo... Aí minha mãe entrou. Se você está fazendo a escova no salão e tem que ficar com aquela questão de toalha no rosto, sente muita ardência, fique ligada, porque pode ter alguma substância que é liberadora de formol, que não vem escrito na composição, mas ela se transforma. E hoje em dia, o que está sendo mais utilizado, o que está mais liberado em relação às escovas ácidas? Então, a gente tem a escova de carbocisteína, escova de aminoácidos, e por aí, são esses componentes e vêm vários nomes. Então, tem cerca de 300 produtos registrados com o Anvisa, que tem carbocisteína, que tem os aminoácidos, que ajudam para o alisamento. Eles foram liberados inicialmente, mas hoje em dia, não tem mais a liberação de produtos com carbocisteína, com os aminoácidos, porque os produtos que estão liberados, eles ainda podem ser utilizados, mas a Anvisa não está liberando novos produtos, porque está sendo realizado os estudos, está tendo questionamento da carbocisteína, do aminoácido, também não ser um liberador de formol, ou seja, uma substância que ela não está escrita que é o formol, mas na hora que é aquecida, ela pode se transformar, e por isso gera esse efeito de progressiva, do cabelo mais liso e com mais brilho. Então, assim, esse produto, ele pode ser utilizado, mas está tendo, hoje em dia, está tendo uma cautela maior em relação a isso, então, estudos estão sendo realizados para avaliar antes de que novos produtos sejam liberados. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente vai escolher um determinado tipo de alisante, essa questão que eu comentei do registro é muito importante, a Sara está perguntando aqui se o cabelo vicia na... Vamos lá, então, um dos efeitos colaterais, Sara, das progressivas, dos alisamentos, realmente na progressiva pode acontecer, por exemplo, de você ter uma reação na hora que está realizando o procedimento, então, que seriam, por exemplo, coceira no couro cabeludo, irritação, o dano que acontece tanto pelo calor na hora do procedimento, dano da fibra, dano na pele do couro cabeludo, alergia em relação à substância, então, tudo isso pode acontecer ali naquele momento. Fora, posteriormente, a gente observa também, então, tem os danos de médio prazo que às vezes acontece isso, um efluvio telógeno posteriormente, uma quebra química posteriormente, por conta desse efeito de maçã do amor, então, isso às vezes não acontece imediatamente, mas à medida que a pessoa vai fazendo, ela vai observando que o fio, ele vai ficando mais fragilizado, que o fio não aguenta ficar tanto, por mais que você faça hidratação, essa capa que acontece em volta do nosso fio na progressiva atrapalha ali a hidratação. E, posteriormente, pode acontecer, então, sim, essa questão da queda e tem alguns estudos demonstrando também que esse tipo, as escovas progressivas, essas escovas ácidas, elas vão gerando uma alteração no nosso couro cabeludo e vão fazendo a gente desenvolver mais ciclos capilares ao longo da vida, né, e o que que resulta isso? Por exemplo, o homem, gente, ele tem muitos mais ciclos capilares, o ciclo capilar que eu falo é essa questão da fase do fio, né, dele crescer, amadurecer e cair, então, o homem, ele já é, já vem pra isso, pra um cabelo ter mais trocas, né, então, ele tem muito mais ciclos ao longo da vida do que nós mulheres, mas, a escova progressiva ácida, ela tem aumentado essa frequência de queda, tá, então, se você observa que tem apresentado mais queda por estar fazendo a progressiva, fique atenta, tá, tem alguns estudos demonstrando isso, que realmente ela pode desencadear mais queda e com isso, o nosso cabelo, ele vai envelhecendo mais, vamos supor que o nosso cabelo era pra ter ao longo da vida seis ciclos, né, e aí, nisso, ao longo dos anos, ele ia envelhecendo, cada vez que o nosso cabelo envelhece, ele vai ficando mais opaco, com menos brilho, mais fraquinho, mais fininho, se a escova progressiva acelera, e aí, te faz ter mais ciclos, você vai fazer o seu cabelo envelhecer mais rápido, tá, e aí, você vai ter, então, tem aumentado muito as queixas das pacientes de calvície, de afinamento dos fios, e hoje em dia, tem alguns estudos demonstrando que isso pode estar associado com as escovas progressivas, tá, então, fique de olho, pode ter, não se vici, na verdade, mas é um dano que a química está gerando, nem sempre é o dano ali agudo, na hora que você aplicou, o dano pode ser acumulativo, e tanto no couro cabeludo, gerando o afinamento, e no fio, gerando uma quebra, um cabelo rígido, que qualquer movimentação, ele acaba fragmentando, sobre a questão de gestantes e mulheres que amamentam e crianças, gente, tem até alguns produtos que vem escrito na embalagem que está liberado para gestante, para mulheres que amamentam e para crianças, né, mas assim, eu não libero de forma alguma para as minhas pacientes, né, então assim, os estudos, a gente tem que ter uma análise crítica, na verdade, que os estudos que são realizados, muitas vezes, tem relação ali com a questão da indústria, né, é muito complicado o estudo em gestante, então essa segurança, né, na gestante é questionável, tá, então se a escova, ela alisa, tem que ter um pouquinho de cuidado, né, que infelizmente, além de tudo isso que eu comentei, a gente sabe que tem algumas vezes, é, alguns profissionais que podem, por exemplo, para gerar um resultado, para o paciente ficar teoricamente ali mais satisfeito e ficar o cabelo mais liso por mais tempo, às vezes misturam formaldeído, substâncias que poderiam liberar o formol, né, não seria o recomendável, mas é, a gente sabe que isso, infelizmente, ainda acontece, né, a, ficar muito atenta com essa questão dos produtos, do registro, se está da forma correta, como o alisante, porque aí foi testado, né, que teoricamente os produtos não liberariam o formol, lembra isso que eu comentei da carbocisteína, do aminoácidos, que também está um questionamento em relação a essa liberação, então, assim, fazer em grávida, em mulher que está amamentando, ou em criança, é um risco muito grande, eu não acho que vale a pena, tá, então, nessa fase, tenha cuidado, evite de utilizar os produtos, é, a, Nanda perguntou aqui da chapinha, né, se muda a estrutura, sim, então, assim, saindo um pouquinho, Nanda, em relação aos alisamentos em si, mas seria um alisamento, né, não químico, então, chapinha, secador, e isso pode acontecer, vocês sabiam que o excesso de calor na nossa fibra capilar, seja por chapinha com frequência, com secador com frequência, eles vão gerando uma modificação na estrutura do fio, sim, e o seu cabelo, por isso, quem tá fazendo a transição capilar, tá, querendo deixar de usar química, pra ficar com o cabelo cacheado, a gente tem que ter cuidado em relação ao uso, nessa fase do secador, porque senão você vai retardando o processo, tanto a chapinha, o secador, eles modificam a estrutura do fio, e vão gerando fios, é, um pouco mais finos, né, eles deixam, se você seca o cabelo, ou usa a chapinha com muita frequência, ele deixa de ser da forma que era anteriormente, tá, então, é, pra quem tá hoje em dia, tá em alta, né, a questão da transição capilar, justamente por todos esses danos que a gente vai observando dos alisamentos, né, você pode escolher de manter o cabelo, é, liso, com química, mas, cada vez mais as pessoas estão vendo que às vezes não compensa, né, pelos riscos do procedimento, pelos riscos que podem gerar na saúde, né, cada vez a gente tem visto, nessa história dos alisamentos, uma questão, né, então, às vezes o produto que tava liberado, depois de repente vê que ele libera o formol, e nisso as pessoas que fizeram, às vezes receberam, né, esse dano químico, tá, então, é, tem que ter um pouquinho de cuidado, o que que eu recomendaria pra você que quer realizar o alisamento, então, quando você for escolher pro alisamento, tenha cuidado em relação a outras químicas, se você mistura químicas, se você faz, né, você alisa, descolora, então, a chance de você ter uma fratura da haste capilar é muito maior, tenha um profissional que te acompanhe da sua confiança, porque ele vai saber o seu histórico, vai saber o que que já realizou, né, vai ter esse cuidado maior em relação à incompatibilidade, gente, não é incomum as pessoas me buscarem no consultório, porque realizaram um tipo de alisamento num lugar e trocaram pro outro, aí teve quebra de cabelo, aí não sabe que produto que utilizou, questionando até a qualidade, nem sempre a questão da qualidade, é que realmente tem substâncias que são incompatíveis, e se você fizer, você vai ter uma quebra realmente, né, e, é difícil, às vezes tem gente que realmente faz num salão, sabe, que é um alisamento, mas não entra no detalhe de qual substância que utilizou, o que que tinha, né, então por isso que às vezes acontece. O que tem mais sido utilizado hoje em dia, é tanto, então, essas escovas de carbocisteína, de aminoácidos, que, né, tem todos esses questionamentos que eu comentei, em relação a um formol ali escondido, que libera no calor, e o tioglicolato também, né, que tem as questões principalmente, da incompatibilidade com outras químicas, do cuidado em relação à aplicação, né, todos eles podem ser utilizados, né, podem, você pode estar utilizando, mas busque produtos que tenham registro na Anvisa, né, então registro grau 2, que é o registro de alisamento, que vai ser um produto que foi testado eficaz, e segurança para utilizar ali no seu cabelo, tá, inclusive o cabelo com hidratação mudar de tipo, então, tem essa questão, Bianca, do, é, muitas pessoas me mandaram até ontem, né, perguntas, não, comentando, na verdade, do que fazia no cabelo, e tem esses outros tipos de escovas, né, que seria, por exemplo, o selante, cauterização, o botox capilar, tudo isso, essas escovas, não deveria ter formol, né, então não deveria substâncias liberadoras de formol, então, elas são a base de queratina, elas são escovas que vão suprir a queratina, que por causa do dano do dia a dia, perdeu na sua fibra, então vai repor ali aquela queratina, com isso vai fortalecer, vai deixar fio com mais brilho, mais forte, pode até alisar um pouco sim, né, porque quando você repõe a queratina, você fortalece ali a fibra, às vezes o cabelo fica mais alinhadinho, mas não é pra gerar aquele efeito de ficar ali alguns meses lisinho, né, então se você faz alguma, um selante, seu cabelo fica liso por uns vezes, né, você tem que ter um cuidado, né, pode ser que você não tá fazendo selante, que seria só a queratina pra reposição, pra hidratação, tá, esses produtos, eles podem ser utilizados, aí selante, né, o cauterização, o botox capilar, o, o, plástica dos fios, né, também, tudo isso, seria queratina, então banho de queratina que vai nutrir, mas você pode me questionar, ah, mas eu já vi uma conhecida minha que fez um selante no cabelo, e aí depois o cabelo quebrou, né, ficou opaco, quebrou, então devia ter alguma química, pode ser que às vezes fez, e aí foi misturada uma substância que não seria queratina, pra reposição, mas gente, às vezes acontece a quebra com o selante, porque foi realizado num cabelo que já tava bem hidratado, né, então o cabelo ficou saturado, e o excesso de queratina, de proteína no cabelo, ele também pode gerar um cabelo enrijecido, então ele fica mais endurecido, ele fica com menos brilho, ele pode quebrar mais, então até em produto de qualidade, sem ter mistura de formol, pode ter, e sem ser a química, né, que seria mais queratina, pra hidratação mesmo dos fios, pra nutrição do fio, é, pode quebrar, tá, então a gente tem que ter um cuidado com, com isso também, né, às vezes o excesso, né, pode fazer mal, deixa eu ver se alguém quiser mandar mais uma pergunta, deixa eu ver do que eu anotei aqui, se eu já comentei tudo com vocês, é, não, então gente, eu fiz aqui até um resuminho, eu pensei de tudo, que a gente podia falar de uma forma bem prática, né, pra não ficar entrando muito ali nos detalhes da química, de como que age, que ninguém quer saber, quer saber mais o prático, o que que pode, o que que não pode, o risco que eu vou correr, se eu devo fazer algum, né, então, a Adri tá perguntando, os profissionais também seriam enganados pelos fabricantes, acontece, né, então, tanto essa questão, por exemplo, do, é, é uma alternativa, Adriana, pra você saber se o produto que você tá utilizando é um produto de confiança, busca o registro nele da Anvisa, porque realmente acontece isso, às vezes vem um produto, um alisante, que ele foi liberado sem ser como alisante na Anvisa, então, é um produto que não foi testado a segurança, que pode até ter um formol ali, escondido, né, um liberador de formol, então, tem que estar registrado como grau 2, pra você ficar tranquila, e ter a certeza de que tá utilizando um produto seguro, principalmente pra saúde dos seus clientes, né, então, isso é algo muito sério, então, os estudos, né, a grande dificuldade, às vezes, disso, de, que eu comentei da carbocisteína, por exemplo, que é um produto que foi liberado, tem vários produtos registrados, certinho, pro uso, mas, agora, já tá tendo um pouquinho de questionamento em relação a isso, que, às vezes, sofre aquela pressão, por exemplo, dessas grandes indústrias, né, que pressionam pra liberação do produto, né, as clientes, né, as mulheres, hoje em dia, querem praticidade, querem um cabelo bonito, né, de uma forma mais prático, lógico, segura, né, então, tem essa liberação, tanto tem o consumidor, e tem quem, né, quer vender ali os produtos, então, a gente, às vezes, fica, os estudos, a Unvisa, em si, ela não faz o estudo, né, e precisaria muito isso, de instituições sérias, fazendo os estudos, avaliando, a gente sabe, por exemplo, se você observar, a L'Oreal, né, então, é uma indústria que ela já tem, né, mais estudos, ela realiza, então, assim, tem mais cuidados em relação aos produtos que vai utilizar, mas, às vezes, a gente, né, vê que, então, assim, é realmente isso que você comentou, é complicado, às vezes, você acha que vai utilizar um produto de qualidade, né, que não, que seja seguro em si, né, mas, pode vir outras substâncias por trás, então, uma dica fica isso, para quem é profissional, quer, se preocupa muito com essa questão da segurança para os seus clientes, dá uma olhadinha sempre no registro da Unvisa, e vê se ele está liberado como grau 2 de cosmético, tá, deixa eu ver aqui, peraí, deixa, que não desenvolve na parte de trás da cabeça, não, então, Bianca, essa questão de o cabelo não desenvolver da mesma forma, né, então, às vezes, acontece, porque a gente tem ciclos que não são, como que eu posso te explicar, por exemplo, eles não vêm juntos, né, então, às vezes, acontece por alguma determinada mudança do nosso cabelo, deixar de ter ali o crescimento, cada um vai crescer num momento, então, às vezes, acontece isso, você pode ter o cabelo mais comprido em uma região, e outra, é comum tanto aqui, ó, quem tem aqui na frente, o cabelo mais curtinho, tem gente que é atrás, então, o cabelo, ele começou a crescer num ciclo mais acelerado, então, ele logo cai, ele não fica tão comprido, às vezes, acontece isso, para melhorar isso, é legal avaliar, né, se precisa de algum tratamento, se não está com deficiência de nenhum nutriente, se tem que fortalecer mais o fio, né, o cuidado em relação à química, então, tem várias coisas para avaliar, para ajudar o ciclo a reorganizar, tá, então, isso acontece tanto nesses casos, desse ciclo assincrônico, e aí fica em determinada área, de forma diferente, a gente, muitas vezes, eu estimulo o crescimento dos pacientes, para conseguir regularizar o ciclo, novamente, vou ver aqui, a Sarah, em transição, mas está difícil, é, Sarah, hoje em dia, então, assim, é o que eu estava comentando, as mulheres, a gente cada vez mais, quer um cabelo bonito, prático, mas a gente cada vez se preocupa mais com a saúde, né, então, é, por isso, está tão frequente essa questão da transição capilar, tem várias alternativas, que a gente pode realizar, para ajudar a estimular o crescimento, né, então, com isso, vai facilitar a passar melhor dessa questão da transição, porque fazer a escova não é um caminho, como eu falei aqui, o próprio calor, ele pode modificar a estrutura da fibra, então, isso, eu acho que é um bom tema para uma próxima live, né, vou ver se eu falo, dou aqui algumas dicas, para a gente conseguir acelerar o crescimento capilar, e com isso, fazer, ajudar para passar mais rápido, nessa fase de transição, não estou fazendo mais ainda, só que o meu cabelo está muito enrolado, o que a doutora indica para melhor a aparência dos fios, então, Aline, gestante, eu não indico nenhuma química, né, então, eu sou muito criteriosa com as minhas pacientes, então, assim, eu acho que gestação é um período ali, né, único, a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente, porque eu sempre comento, né, com as minhas pacientes, a gente se culpa muito por tudo, né, então, se você faz uma escova, se você pinta o cabelo, e acontece alguma coisa com o neném, você vai se culpar pelo resto da vida, por isso que, se tem a possibilidade de ter a escolha, de não realizar a química, eu sempre prefiro que não seja realizado durante a gestação, e alternativas para buscar alisar mais, então, seria de hidratar mais, de nutrir, e vai nessa questão da queratina, se a gente fornece mais queratina, aí a gente deixa o cabelo mais alinhadinho, com aspecto mais liso, então, nessa fase, o ideal seria a gente fazer mais hidratação, tá, hidratação ajuda para o crescimento dos fios? Então, Bianca, pode ajudar, porque se a gente hidrata o cabelo, o cabelo vai ficar mais forte, ele vai quebrar menos, tá, então, você hidratar, não vai fazer em si o folículo acelerar o crescimento dele, mas o seu cabelo vai ficar mais resistente para os danos do dia a dia, né, com isso, ele vai quebrar menos, e você vai ver um aspecto, ele ficar mais comprido, de uma forma mais rápida, Priscila, vamos ver, comecei a lhe seguir em todos os seus canais, está me ajudando muito, Deus lhe proteja, sempre continue passando informações que são excelentes, você achou? Ah, obrigada, Priscila, fico muito feliz, né, realmente, então, assim, a minha intenção com essas lives é de tentar levar o máximo ali de informação, de confiança, né, o quanto eu vi, às vezes, na internet, as pessoas, a internet dá alcance para muitas pessoas falarem o que querem, né, então, as vezes orientar coisas que não deveriam ser orientadas, então, eu falei, eu acho que é muito importante ter ali um especialista que possa gerar informações de confiança para você, fico muito feliz com o feedback, né, várias pessoas têm ido no consultório, me mandam mensagem aqui pela internet, falando que seguiram orientações, que melhoraram queda, que melhoraram a qualidade do cabelo, então, isso é muito importante, você tem que buscar, hoje em dia, você já consegue encontrar na internet informações de qualidade e confiança, confiáveis, né, então, não dá mais para buscar informação em qualquer lugar, você sabe que internet qualquer pessoa pode colocar informação, então, foca mesmo em locais que você possa confiar, que com certeza, né, você, eu fico muito feliz, e eu quero muito ajudar muitas pessoas a melhorar a qualidade do cabelo, a repensar sobre o que andam fazendo, tá, então, eu fico muito feliz com o seu comentário, minha agenda, vou, já, vai, abrir, no, sempre eu abro a agenda, gente, e deixo, né, por um tempo, então, é, eu fecho ela novamente, porque senão se fica muito para frente, fica seis meses para frente, às vezes, a pessoa já não resolveu o outro problema, começa a ter ali uma incidência maior de falta, sabe, então, por isso que eu abro e fecho, então, agora, a gente, por exemplo, eu abri, a gente vai sempre ali encaixando os pacientes, se tem alguma desistência, e, então, provavelmente, deve ser por volta da metade do ano, mais ou menos, que a gente deve estar abrindo novamente, certeza a gente não tem, por isso, porque eu liberei a agenda, então, a gente abriu até a metade do ano, e aí, elas vão puxando, encaixando, porque eventualmente acontece de ter desistência, então, por isso que eu não dou a certeza, mas, com certeza, até a metade do ano, eu já abri a agenda novamente, tá? Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês, estou aqui aberta para esclarecer mais dúvidas também, então, quem quiser, posteriormente, mandar mensagem no direct, eu vou conversando com vocês a respeito desse tema, que é tão importante, que tantas pessoas interessadas, porque faz muito, faz parte da nossa rotina, do dia a dia, tenho certeza que tem aqui tantas pessoas que fazem, profissionais que são preocupados com a qualidade do que fornecem para os seus clientes, então, é muito importante ter essa visão crítica, ter esse cuidado, principalmente, em relação à gestante, mulheres que estão amamentando, lembre-se sempre disso, principalmente a gestação, se acontece alguma coisa com o cliente, mesmo que não tenha a ver com o seu alisamento, é uma coisa muito complicada, então, a gente tem que repensar, ter um pouquinho de crítica, sempre em tudo que vai fornecer para as pessoas, para a gente sempre fornecer o melhor, e ter ótimos resultados, e vocês que estão assistindo a live, tenho certeza que cada vez estão tendo mais, que buscam conhecimentos, informações de qualidade, para melhorar o seu trabalho, a qualidade do seu cabelo, tá? Então, agradeço a todos a presença, a live eu vou deixar aqui salva também, para quem quiser revisar, porque são muitos nomes, falei muitas coisas, mas tentei botar, né, a história de como vem acontecendo o alisamento, hoje em dia, né, tenho o cuidado em relação ao profissional, os produtos que vocês vão buscar, e vou programar isso, uma próxima live, para a gente falar sobre as questões da transição capilar, de ajudar a acelerar esse processo, porque vamos lá, a gente cada vez quer uma vida mais saudável, né, a gente está vendo várias coisas que atrapalham a nossa saúde, e com cabelo não seria diferente, a gente quer um cabelo mais saudável, tá? Então, muito obrigada a todos pela presença, um beijo, a gente se encontra nos stories.